Olá seja é Bruno Pereira e seja muito bem-vindos a mais um vídeo do Frosty, mais um episódio de 5 ano de nova atualização, hoje vem a nova atualização, dia 2 de janeiro, primeiro vídeo, das vezes é o segundo porque o primeiro foi dos foguetes, segundo vídeo do ano, a escola já vai começar amanhã, foi onde já começou, segundo período, eu estava a pensar a energia da fara, dar uma voltinha, ia do combo das 4 e 24 e depois vinha às 5 e 13, depois era nem uma hora chegava, só vinha agora, vamos até a ver onde é possível, bom nova atualização é uma musiquinha que é meninas, é só... Isto é para meninas... Minha Nossa Senhora... Bom, nova atualização, deixa eu ver se está aqui alguma coisa aqui escrita, não sei... Vídeo da temporada 1... Vamo ver o videozinho... Que sai sempre um vídeo que toca onde é... Usação do Pass... Usação do Pass... Usação do Pass... Eu não vou ver primeiro se tem legendas... Não... Erra dos golos... Eita... Hum Hum Aeeder... Tunggu a bão... Aêêêêêem... ... salão do Pass... Voltando something... Tendi! Do whatever for the long. Falti mist! Buy my special candy. Time for a lightsaber! A sugar blast! Falti mist! Falti mist! Falti mist! É a temporada 16. Entendem? Pegue isto bugou. Tcheda! Voltei! Voltei! Eu voltei! Malte, sabe a retrospectiva que fiz 2021, 2022 só vai sair amanhã. E amanhã, finalmente, já vou gravar-vos com boas. O meu problema é que já dei de menino para poder sair à escola. Ok. Tudo bem contigo? Ok. Ainda estás no mesmo sítio? Ainda falas? É, mas é verdade isto é música? Tudo até para meninos. Ah! Desafio de reações da Chelly? Desafio? Está mua esta aí. Um, dois, três. Aqui no final é que é? Ah, não está bem. Outras vitórias tem que fazer? Oito vitórias. Tem que fazer hoje. o prémio Braulis 2022 ah é aquela que eu vi que a gente viu se fez o leon tem o leon tem o leon tem que pôr o código o que é que eu ia pôr o código o vinho eu não sei a pouco para o companhia de seguintes que eu compro comprar com gêmeos ainda na conferência hoje que vê de gratis bom assim que vale vale já bacana é o próximo que eu ganhar é o burro e eu tinha ganhado um Braulis antes que era o 8 bit depois o prémio Braulis 2022 eu me lembro de ver esse vídeo né não lembram-se é uma nova reação já vi tudo bem bonito é uma reação é uma reação especial você tem certo terra dos dois skins Nita Gumbi Bill Devo Cube Cake buzeta buzeta vou testar a Nita Gumbi para fazer é para tal e tem mão e tá tudo bem a batalha para ir lá um tremzinho depois está aqui a zona estratégica parabéns para mim eu vou fazer um treino para ver como é que ela é a canção é igual a gente só vai lá ainda tem a seguir não é que eu vou fazer o texto o ataque muda que acho que vai que não olha só o ursinho é tudo bom não é muito bonito ver do Sporting podia ser vermelho bem fica mas ficava mal acho que ficava mal não sei eu quero sim o 8 bit fica aí eu ainda consigo ajuda 8 bit ajuda 8 bit 8 bit são essa merda eu vim atrás mesmo não matou e já tá concluído neste lado que é que faz aqui vamos embora vamos embora olha tá vermelho agora tá ver fica um vermelho estranho mas tá e o urso é bem transparente ver se é que é o vermelho certo ok assim o Danito é fixe comprar gostou de ter gostado muito de ter e aí o malteno eu estou a fazer uma batalha a cena com o viz tem pode ser só estou a testar as minhas sequerinhos porra está ganho está ganho está muito ganho Ok? Esqueci. Esquim... Buen, buen, buen. Vem de vez em quando passa. Deja o cupcake. Cupcake? Vamos ao cupcake. Vamos ver que foi Zona Estratégica. No cupcake. Ainda é pior. Vamos embora. Vocês não sabem o que é que eu me lembrei agora. Fiz voltar a janeiro. Já vos digo. Tão ganho a rodada. Tão ganho a rodada. Tão ganho a rodada. Tão ganho a rodada. O ataque muda. Ele é tipo a mulher. Desta atualização. Tão ganho a rodada. Vem aqui, tem que me, vem aqui. Ele é capaz. Está ganho. Está ganho. É bonito. Comprado. Eu é que sou o único que estou bonito. Todos? Estou brincado. É bonito demais. Agora vão jogar com o buzete. Buzeta. Visual da terra dos doces. Visual da terra dos doces. Batalha de treinos. Batalha de treinos. Agora errou. Queres ver? Caça as estrelas. Vem tudo difícil mano. Se fosse um combatezinho. Se fosse um final. Vamos ver agora. O buz. O ataque. E há muda. O que há seguintes que muda. E outros não mudam. Vira lá matar. Mata, 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 mata. Vem ver. Oh, Lucha da Lucha. Vem super a isso. Está bem. Malta, tu pôs vem. Dostou a testar as coisas. Está bem. Nossa senhora. Vem é da barra. Ok, diga-me uma pequena, porquê? Malto, hoje vai sair dois episódios de Brawl Stars, não é especial, porque este vai ser só testar as novas coisas. E o outro é que... Será? Esse sequer é outro vídeo, que nem sei informar. Eu tenho que fazer uma distância. Ai, ele me disse às veras que eu fiz, para ver se acaba. Ele fez isso? Não sei. Eu tenho um profissional aqui. Bora, buzeta. Buzeta, buzeta, buzeta. Já disse, este ano vai acontecer duas coisas para nós do canal, deixa lá ver. Este ano eu quero mesmo gravar os comboios em Tavira ou em Fila Real de Santo Antônio. Eu tenho um profissional aqui. Eu tenho um profissional aqui. Eu tenho um profissional aqui. Fuzeta também. A ver, bom, é fixe de conseguir. Ok. Não tenho medo de fazer, tenho mesmo. Eu tenho um profissional aqui. Ok, já entrei com vocês. Até ao meu próximo e fui obrigado. Bem, estando aqui em Fila Real de Santo Antônio. Mano, essa música está me dando uma raiva. Essa música. Já tem condições. Anhicos. Ah, vamos testar a nova baralha. A Mandy. Tomocinha, está tudo bem contigo? Tem que liberar-te. Tem que liberar-te. Aqui vou testar o campo de treinamento, como é a nova. Como é que é a tua razão? O teu andar é fixo? Puras. O ataque. Estás a ver. Um bocadinho. Vocês não viram? Quando ele fez isto. Ah, agora estou a ver a janera. Sabem a conta bruno on 1.1? Ainda tinha aquelas coisas para liberar grátis. Começo a pôr seguindo este gel e acaba com um brawl epic. E como nunca me agravei, já perdi que aquilo era só 24 horas. Agora vou querer o bruno 1.3. Agora não. Estão lá só matar-te. E tem que ser tudo esquecido. Estou esquecendo muita coisa. O ataque é fixe. Aí eu tenho que ganhar esta. Eita. moda como que é? Queira? Queres levar? Queres queremos queremos? E tu, e tu, e tu, e tu, toma, 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 e tu, meus meninos, também quero, meus meninos. O que é 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 o que é? Mata-lo! Ah, Nerdcore. Desgraçado. Fónix, o Super é grande, é muito. Até vai acertar naquele lado, o fundo, quer ver? Cap... Desculpem, ah, tu é o Super é em bicho. E bateu o gajo que estava aqui? Ai, eu até ganhei esta gaja, mano. Ih, já está a mandar com isso aqui. Merda. Ok, está a ser isso. Espetáculo. Chutes um com menos mais. Mendi matemática. É espetacular. Percebe? Espetacular. Canteiro na net. E tu como é que és? O ataque muda. O ataque muda, claro. E super. Esco a rar. Esco o que é? O ataque muda. Merda. O ataque muda. O ataque muda. Não é so grande. No ataque muda. Eu acho que é isso. O ataque muda. Não, o ataque muda. Tchau, tchau. Não é toda a gente, não é toda a gente. Bonito, não é? Bonito mesmo. Também está fixe, está espetacular. Acho que não é preciso fazer outro episódio. Já fiz tudo? Já testei tudo? Por isso? Já não é preciso. Vou mandar alguém com isso. Bom, como já passou, já posso mudar para o nosso 8bit. Tem que testar ele. Tem que testar 8bit. 8bit. Esquece-me ainda de coletar os meus. 95 bales. 215. Já vê se... Já vê se... Eu tenho algum meca. Não. É mítico, lendário e cromático. Não sei como é que eu não tenho. Mas já tenho 21 brallers. Ok, já. E eu vou... Eu vou já fazer o desafio. Mesmo que perda... E eu vou logo fazer testar logo o braller. 8bit. 8bit. Se pudermos imunitar tudo bem quanto eu decoro. Talvez, portanto, 8bit se estamos... Não é até o 8bit, não é? Vou ver este e o super. É o poder. Velocidade. Velocidade. Não é que quer. Visão. Escute. Danos. 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 Saúde. Que eu acho que dá mal. Bom, primeiro é ladrões de troféus. Ah, que é uma boa de Natal. Hoje é a primeira reação com ela a chorar. Tirar a foto para não esquecer. Para não esquecer. Percebam que é não esquecer. Ainda bem que é só para vencer uma se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse... Se fosse águila. Era para matar a Linja hoje. Espera. Não. Bora lá. A ter será... Só uma vitória e a duas. Pronto. Já perdi. Ainda sou bem desafios disto. Não sou, não. Com certeza. eu só vou olhar aqui usar um lendário aqui vou pegar já o troféu desta merda eu vou esquecer começaram já a usar o super fone que acessório pega a merda pega 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 manda aí manda aí bora 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 ela vai ficar aqui escondido bora 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 pega a merda pega a merda pera 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 vai 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 já vai ser a primeira o 8 bit é espetáculo o ataque é mesmo filipurama olha só a primeira tá ganha yes a primeira já tá este modo até que é mais fácil sabe vamos achar aqui para vocês verem compensa pela primeira vitória nova reação a tem aqui um vai ser três batalhas e daí um icon ok ok vamos lá ver a recompensa pela primeira vitória em desafio de reações da shelly é nova reação de novo a reação resgatar e aí deixa eu olhar coitadinho pronto primeira vitória já tá qual é a segunda fase 2 caça as estrelas para poder eu tenho uma duas três quatro caça as estrelas já não pode futebol ai mãe futebol futebol simples ó é já tem que vir aquela vai dar até merda não é merda que merda precisas ajuda vamos agora da ponte andar mais rápido anda junto vai dar Errar! Estamos a ganhar, não sei como... Caçada de merda! É tu não, mas... É isto, é para mim... Vamos perder junto... Ah, ainda é preciso uma caçada, é para vocês fazer de propósito! Weave, weave, weave! Onyx! Ah sim, é possível! O gajo anda devagarinho, não é? Só o cold tech dá para matar o resto, não! Vamos a perder por dois! Ah, matei! What the fuck? Não dá! É o gajo anda devagar, eu tenho que usar o... Estamos a ganhar por um... Ai, mãe! Ai, para ver é isto? Isto ainda é tudo, então... Levem conta... Isto é isto, é uma desgraçada que está aqui... A celly de merda! Olha lá! Vinte segundos, malta! Vinte! Não vai eu matar as fendas, como? Se vocês perderem! Isto é uma vitória muito felizíssima! Não! 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 Eu não vou ter que ir ao combate! Não! 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 a recompensa pela segunda vitória a recompensa pela segunda vitória em que é desafios que assim deixe ali a nova reação galera e aqui tá a raiva e raiva e nesta partida tava a raiva é muito é que se fizeram essa reação que era mesmo propósito percebeu Ok próximo é não é que ela já tá feliz ela já tá feliz para testar já posso tirar foto que consegui vencer evento da cama e 13 horas e aproveitem hoje para fazer ok eu tô bem com ele também é bom só não tô subindo muito claro que isto é um é um desafio e agora malta vamos ao máximo já já para para achar e eu tenho uma sorte ele tem este aqui tem 18 18 ataques o que é que eu acho que é a maneira de jogar fonex mano já morri é só uma coisa é a mesma vez que eu não fazer nada ainda tem um outro já morreu tem que ir com Está bem que tem que me dar um pouco. Esquece. Esquece. Acho que é daqui que eu não sei. O Onix morre logo os dois. Já fuste. Primeira de rosa e a primeira de rosa. Eles estavam a jogar de quem? Dynamike? Eles vão de Dynamike. Olha que eu vou contigo. É mesmo assim. É para ver o que é que eles fazem. Primeira de rosa. Mentei a nova Landaria. Só para mim para ali para o caminho. Tem um dinamico. Talvez o dinamico. O gajo tem um barulhinho da prima. Até a sarda. Seus queres me atacar, ô cabrão. Ah, já acho que fora. Ah, já acho que fora. Eu sabia que aqui era o pior. é só para mim. Isso não Mas o seu trabalho trabalha para o ganho Sim. Você vai primeiro Falou o que aconteceu? Escondido não faz nada Escondido não faz nada E o que aconteceu? Ok, vamos de cima aí. Não digas que é o sempre que salvas para morrer aqui. Ok? Duas. Não está a dar resultado em nada. Nada. Ainda falta o boi da fases. O leão. Vai sair. Invisibilidade. Time to draw. Yeah! We can do this! Ai, boa sorte. Eu não quero velocidade. Também consegui também as reações se fosse um brawler. Quem é? É má fácil. Má fácil. Queres ver que a equipa... A pior equipa é que vai vencer? E a melhor é que perde? É má fácil. Quero ver que eu tava. Não há como me dá para morrer. Vai ser fielito! Ai, vai ser fielito que é ruim! Não há menos uma linha. Não há menos uma linha. É só um brawl. Ói. Acho que o saque de cima aqui. Próximo dia. Deve se mudar na mãe Eu posso morrer Tem que lhe ajudar Vai, queita, gordo Deve se mudar É muito pior. Uma vivenção. Vai, vai. Eu não vou comprar. Mas, por favor, eu não quero saber. Não consegui, não consegui. Né, é que não quer saber. Mesmo, não quer ver. Let's go beat up some bods. Let's go beat up some bods. Playtime's over, kids. Let's go beat up some bods. Esqueça. Não sei como é que montou hoje, deixa. Vá, vá, vá! Não se mexem, não se mexem. Só para me matar. Não sabe fugir. Não consegui. Não consegui. Fique para ver. Não é difícil de ser lá o campo. Não é? Não é difícil de ser. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Vão todos que ele está procurando. Não se mexe. É hora de ter um golpe de golpe. Tá legal. Não se mexe. Não se mexe. Então é, 105 fichas, 2 gêmeos, 81, 640, 85 vautos, eu tenho que tentar é comprar umas minhas para comprar o passe, não sei como, nem sei por onde é que eu ia te comprar, e ver o que é que aparece aqui. Cótico, sei que era bom. Eu digo uma coisa, se virem outro no próximo episódio de uma Braille faz uma louca uma surpresa é uma surpresa eu acho que para fazer mais nada aqui espero que vocês tenham gostado deste vídeo a gente estou novas coisas da nova atualização fizemos um desafio não todos são duas vitórias e perdi espero que gostem próximo episódio em surpresa se foi um caso de conseguir espero que gostem e a retrospectiva de 2022 sai amanhã depois de gravar os vídeos